Galera, antes do vídeo começar, gostaria de falar pra vocês que a gente ficou um tempo sem postar vídeos Ficamos mais ou menos um mês, porque eu tava mudando de estado, eu saí de Belo Horizonte pra Santa Catarina Ainda estou aqui na casa de um amigo, tá ligado? Que breve vou mostrar pra vocês quem é e o que eu tô fazendo aqui, né? Futuramente tô indo pra minha casa, então o que vocês vão fazer? Fique com a reprise de sonho de campeão que vai começar agora E a gente vai dar início aqui a esse dojão de zica do Pantanal, beleza? Bora pro vídeo E hoje nós estamos numa série nova, como que vai funcionar essa série? Essa série eu tô com 12.460 contas ali E eu tenho que montar um carro, mano, pra tentar ganhar no Copa Arrancadão Eu acho que eu vou de Fusquete, hein? Dá pra fazer alguma coisa nesse carro aqui E aí, vamos? O campeonato? Nossa senhora Vai já pegar um V8 assim, mano? Ali é um Roderunner, mano, V8 Nossa Não ganha, mano Nossa, o carro sumiu na minha frente A gente tá sem saber o que vai fazer com esse carro Eu estou seriamente... É vender, mano Não tem muito o que fazer Nós tomamos um pau pro Roderunner e pro Jaguar É vender, mano A gente tem 22 mil nele Pra quem começou com 12, a gente tá com 12 de lucro Vamos dar uma ida no leilão Quem sabe a gente acha um carro já inteirinho, mano Mais ou menos É um M4 19 mil, eu acho que eu vou levar essa BM, mano Você viu como é que ela tá de motor? O motor dela tá bonito, véi Uma ou duas peças ali que precisa arrumar só no motor? É, duas pecinhas, mano O carro já pega uns 400 cavalos ali Aí, ó Nossa senhora, mano Olha isso, véi Bora na pila, então Poxa Vou vender sem DOF Vai, fez história aí, ó E já tá no V 22 mil de lucro, ó É, 22 mil de lucro Aí, toma, mano Vamos lá no ferro, véi Nossa Olha só a capa da Breganate Esse general ali já tem minhas melhores Sem motor Mas dá pra botar um V8 Ford Cobra Jet, né, pai? Olha lá 4 mil só, mano Valor estimado Mano Não, vai correr desse jeito aí Esse, faltou 7 mil isso, Marco Galera, eu sei que vocês estavam com saudade, Microsoft Na área daqui Pesadão pra vocês Agora em Joinville, Santa Catarina Que nós é o bichão mesmo, tá ligado? Você é o bichão mesmo, hein, doido Depois eu vou fazer um vlog aí, mano Vai sair vlogs aí Relacionados ao porquê que tá acontecendo Se você não me segue também no Instagram Você tá dando é mole Porque, ó Tá bem aqui Só você digitar esse nome aqui Lá no Instagram e me seguir Nós estamos com 61 mil seguidores Um muito obrigado E vamos que vamos, mano Montar o nosso Dodge Charger E o sonho de campeão Pra quem não viu aí a série Pois é, a gente ganhou com o Fusca E ganhamos com a BM, não foi isso? Não, com o Fusca a gente não ganhou A gente ganhou só com a BM Eu acho que ela nem tá aqui mais, mano Já passei ela no cobre, tá ligado? Então, o que a gente tem que fazer? Temos que mexer aqui no nosso Dodge Challenge Dodge Challenge não Dodge Charger A gente montou o motor Vou tá deixando a playlist dessa série Lá em cima pra vocês Que aí vai aparecendo o izinho ali em cima Você já segue, já pega a série toda do começo ao fim Pra vocês aprenderem como é que tá funcionando aqui O que é que eu tenho que fazer aqui? Tudo, né? Tem um pedaço faltando do carro Meu véi, sério Como ele é pra copa arrancadão Tá dando vontade de pegar isso aqui, mano E só colocar a roda aqui E deixar a ideia, tá ligado? Mano, vou fazer isso não Senão os caras vai lixão aqui, mano Não, vou fazer isso não O que é que eu vou fazer agora? Vamos tentar tirar aqui Mexer nessa suspensão Já tirei o cardan Tem um diferencial aqui pra tirar Os discos de freio Tirar a suspensão Tirar tudo aqui Vou dar uma reformada nessa parada Rapidex E bora ver o que é que a gente vai fazer Beleza? Vambora Vambora É, galera Desmontamos o bagulhete todo aqui Daquele jeito Vamos tentar dar aquela reformada Tá ligado? Eu vou reformar o que der É porque, querendo ou não Nós estamos pobres Nós temos 23 mil E nós temos que trabalhar em cima disso aí Tá ligado, né? Então vou dar pra recuperar O que tiver pra recuperar aqui A gente vai recuperar Beleza? Vambora Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal Quebreu uma peça que não podia Eu tô desatualizado, mano Antigamente eu fazia isso aqui Eu não errava nenhuma Aí também um mês sem carro mecânico, né? Emocionei, emocionei, viado Relaxa Mas dá bom Eu não sei se o carro mecânico Tava alto pra vocês Porque agora eu tô num PC novo, tá ligado? Falando nisso eu vou fazer um vlog Vocês querem que eu faça um vlog do PC novo? Da onde que eu tô? De por que que eu me mudei? Eu vou fazer, mano, breve Só vocês comentarem bastante, beleza? Se tiverem 150 comentários Pedindo aí Mike, faz o vlog da casa nova Ó, comprei um carro novo Se vocês não viram também Tá dando mole, tá ligado? Eu tô muito lá no Instagram, mano Aí se vocês comentarem bastante Se a gente for lá e seguir a rede do Instagram Eu vou fazer um copiladão aqui pra vocês, tá? Relaxa Beleza Consegui mexer algumas Perdi algumas Mas faz parte É porque eu tava clicando Eu esqueci que eu fazia no espaço No espaço é mais rápido Tá ligado? E aí, mano? Vamos montar de novo essa jossa, né? Eu não sei se vai sair esse carro hoje não É bem capaz Precisa, né, mano? Sim, senhor Mike, pô Um mês, mano Sem fazer vídeo Você vai deixar o carro pela metade? Ó o cara já dando deslike lá Tô ligado, velho Calma, velho Calma, velho Calma essa periquita, velho Que eu vou fazer o carro aqui Vamos vir pro arrancadão ainda hoje Beleza? Partiu Bora Vamos montar essa suspensão Vamos montar essa suspensão Galera Vamos fazer o seguinte Eu já gastei uma nota aqui Tive que comprar esses braços aqui, tá ligado? Então eu vou restaurar também A parte dos freios aqui Porque a gente tem uns freios aqui Querendo ou não É um... A gente pode gastar menos A gente vai gastar menos Não é não? Então sim E, mano Eu não sei qual vai ser os primeiros Que eu vou colocar nesse carro Como na BMW A gente tinha um carro Um motor com muitos cavalos Tá ligado? Eu vou tentar deixar ele Com esse mesmo tanto de cavalo Porque a gente montou Um motor muito top aqui Pelo que eu tô vendo Eu mexi muita coisa nele E... Eu não sei qual é a classe Da arrancada Que a gente vai fazer Pera aí que eu vou dar uma olhada Se não me engano tem classe Da hora que eu coloquei zero O distribuidor eu coloquei do bom Os cabos de vela também eu coloquei bom O rotor que tá lá dentro Com certeza eu coloquei bom Os filtros também eu coloquei bom E é um duplo quadrijete Que o bicho vai beber um combustível Tá faltando alguma coisa aqui Não O filtro tá aqui O que que tá faltando? Não, não tem nada faltando aqui Não que eu saiba Mas vamos descobrir daqui a pouco, né? Mecânico bom é mecânico que aprenda a marra Na hora que liga sem óleo E o bagulho estoura Tá ligado? Esse é o mecânico top Não, não é, rapaziada? Eu tava com saudade de fazer vídeo pra vocês, mano Sério Tava, bateu uma saudade aqui Aí eu falei Aí o Oliver já tava aqui Não, Mike Nós vamos dar um jeitinho aqui Você vai trampar pros meninos, não é? Tamo de volta Tamo de volta Porque pra quem não sabe, gente Eu não estou ainda na minha casa Minha casa vai liberar dia 5 Né? Só que eu devo me mudar lá pro dia 7 Então Aí o Oliver falou assim Não, Mike Você já muda pra Joinville Então fica lá em casa Aí, mano Graças a Deus aqui nós estamos bem Tirando a parte que o Buggy tá dando prejuízo Mano O Buggy comeu os cabos da máquina de lavado Porque assim O Oliver tem 3 cachorros Então Não dava pro Buggy ficar aqui na mesma casa Aí ele tá na casa do vizinho Que é o irmão dele O Vitão Salve o Vitão Tamo junto Eu disse que ele foi em qualquer coisa Aí O que que acontece? Hoje eu fui lá limpar os bagulho do Vito Do Vito não Do Buggy E mano Simplesmente ele tinha comido a mangueira da Magna Lá vai Ele tinha comido uma bota Daquelas bota As bota de trampo, né? O sapatão E comeu umas bucha Uns negócios lá E Nossa Martigou camisa Cueca Ele tá martigando tudo, velho Aí Eu tive que Tá ligado? Ah, mano Vai fazer o que? Não tenho nem muito o que fazer É pagar e ficar caladinho E não E eu achei que a Dara Pra quem não sabe Eu tenho uma gata também, né? E nós achamos que a gata Que ia dar trabalho Eita, mano A Dara tá de boa Com o portadinho Parecendo a M-Lady Tá ligado? E o Buggy não Favelado lá de BH Vem cá Comer bota dos outros Olha que isso, mãe Que isso? Que isso, mãe Eu vou demitir esse cara, mano Já falei com vocês Que eu vou demitir esse camarada, mano O cara Não sabe trampar, viado Ô, mano Mecânico não pode conversar, velho Não fica Fica mesmo faltando um parafuso Sabe aquele cara Que você monta o carro Desmonta E quando ele não tá faltando Uns 20 parafusos É isso aí mesmo E o carro não tá a bater nada Graças a Deus Vou comprar uma pinça Porque lá atrás é a sapata Carro antigo, né, mano? Carro raiz Entendeu? O cara vai falar carro velho, não O cara vai chamar de carro velho aí, mano Pode agredir aí fisicamente Nos comentários aí Que eu não ligo, não Tá? Pode agredir fisicamente Ah, mano Outra coisa Batemos 800 mil seguidor, né, velho? É, meus parabéns a todos os seguidores Bom, menino Vai ter uma e outra Vai ter churras Mas eu não sei se eu vou O que você acha, mano? Trazer dois inscritos Pro churras Fazer um sorteio Fazer dois inscritos Dois inscritos Seria topo Com tudo pago Já pensou? Caceta Vamos fazer o seguinte Quero todo mundo ir lá no Instagram Abrir enquete Seguir na arroba Microsoft Se eu bater 80 mil seguidores nesse vídeo aqui Ou do decorrer da semana Falta 20 mil pra isso 19 mil 19 mil Falta 19 mil Eu faço esse Essa zoeira Já pensou, mano? Um inscrito aqui com nós Caceta Pode ser você Vai lá seguir Tá dando mole Dá pausa no vídeo Vou esperar Vai lá seguir Tá? Arroba Microsoft O link vai estar aí na descrição Vambora Sabe aqueles mecânicos que não querem trabalhar? Ô, mano Você tem que marcar horário, entendeu? É tipo aquele, né? Paga metade no início É Paga metade no início Metade na volta Daqui o ano que vem Tá? Lá pro ano que vem Você pode vir buscar Que tá ok, tá? Beleza Só que esse aqui é meu, né, mano? Então Tem muito o que fazer, não Ou você chora Ou você chora Esse aqui é pra projetinho Nós temos o sonho de Um dia ser campeão da Copa Arrancadão Aí eu já fui campeão da classe D Da classe C Agora tem que ser da classe B Nós montar o quê? Dodge Charging Presenças Toma ali um diferencial aí na fuça E aí E aí E aí E aí E aí Galera, vou falar um negócio para vocês Eu coloquei aqui uma bomba da mais cara Porque como eu falei para vocês, eu vou injetar tudo que eu posso aqui De tecnologia, só que os pneus para a gente tentar deixar a classe C, classe C não, classe B É classe C ou classe D Nós ganhamos a D, ganhamos a C com a BM Não, é Eu não sei se nós ganhamos a C Eu estou perdido, deixe nos comentários aí Ó Eu vou tentar colocar o máximo de coisas que tem Tem 20 mil, eu tenho que comprar uma caixa de marcha Qual caixa de marcha eu vou comprar? A bruta A zica do pantalão Mato Grossense Essa daqui ó 3.600, nossa senhora 3.600 pontos, uma caixa de marcha Ai pai, para Eu nem aí mano, o carro vai ficar caro, vai valer uma nota Entendeu? E quem achar ruim dá em mim Que isso hein? Motor de arranque, motor de arranque aqui no eletrônico E é do... A cara do motor de arranque, eu sempre esqueço, vocês sabem disso Ele cano e descarga para dar potência Cadê? Cubo de arteiro, coletor Eu sempre erro Mamãe mandou Eu vou no mais barato que eu estou Que eu podia estar podendo pagar, quer ver se é o mais caro? Ah não, foi o mais barato Que bom Beleza Olha o cardanzão Vou tacar o cardan aqui também Deixa eu ver se eu tenho cardan aqui Não Mas não custava tentar né? Vai que eu tinha Vou pegar aqui ó Do bruto Aí papai Top Beleza Tá quase só o cano Vou tentar deixar só o cano assim Eu vou mexer na parte de cima Pra depois eu ver qual que são os pneus que eu vou colocar Eu tenho que colocar um pneu vintage mano Vai, não vai aderir, não vai dar aderência não Mas aí ele vai pra classe C Mas vai com tudo no pau quebrando Deixa eu ver se eu tenho uma bateria Não tenho Deixa eu ver se eu tenho uma bateria Não tenho nada Vou conservar o freio Nada mano Só pobre nessa jossa desse negócio Ah beleza Então toma Tampa do cabeçote não É tampa do cabeçote não Elevatória Fluído Bateria é aqui Deu nada não Deve o freio Caixa de fusível Vamos pra caixa de fusível aqui O radiador Aê meu parceiro Toma ali marcha Agora é a parte que o Fih chora e vai não ver Essa parte do fusível aqui É mano É um negócio fácil Mas só de você ter que pegar todos aqui Pra você comprar Sei que você vai querer ser Uma de nós Quintos Quando temos O salão Vamos checar o fluido aqui Pra ver certinho Né mano Fluido de freio Eu não uso freio não Sabe Freio pra mim é quase pros fracos Mas É bom colocar Porque não se sabe A hora que você vai precisar Entendeu Aê Freio ok Vamos pegar aquele 50W50 Porque Carro velho Precisa de óleo grosso Pra não vazar nada Entendeu Você entendeu O que eu tô falando Aí o cara vai falar Ah mas como assim óleo grosso Você sabe do que eu tô falando Vai me dizer que você nunca teve um golzinho Botou um 30W50 Porque você bota um dai Um 10W30 Começa a vazar Você sabe do que eu tô falando Você sabe Você sabe Eu sei que você sabe Se você não sabe Você ainda vai aprender Vambora Colocar aqui Que é fluido de direção hidráulica É agora vai entender né Esse carro aqui Apesar que o Que é direção hidráulica Foi criado Eu acho que em 1950 Alguma coisa 58 Mas É Interessante né Que O carro Esses carros De 60 e pouco 68 Tem direção hidráulica Mas não tem ECU Aí você fala Pô ECU também é essa caralho Mas vai que Eu queria botar um estágio 3 Aqui Pô Chipar o carro Vai ter nego ali Xigando agora Eu não posso chipar não Posso chipar um Dodger Charlie não Pô Deixa eu ser feliz Eu vou tacar um ECU Num carro desse Qualquer dia Vocês vão ver Estágio 3 Estágio 3 ainda Não vale nada Vamos ver esse aqui também Colante né Tem que ter um colante Vocês sabem gente O porquê Que Cada fluido Tem uma cor diferente Você sabe Olha o óleo sabe Lembrar de cabeça Agora é difícil Não Sabe não Para quando estiver vazando Você sabe o que é Mas eu Se não entender de cor Fora um Daltônico Vai no toque Vai no toque Você mete a língua e fala Olha que delícia É esse aí Entendeu Mas O que eu estou falando É sério É para quando está vazando Você saber o que é Identificar o que é Entendeu É Vai que eu sofro Também a cultura Rapaz Respeita Beleza Bateria Bomba Tá mano Dá para dar um start Nesse carro Que eu acho Vamos conferir Vamos conferir Não Vamos conferir Eu estou sentindo Que vai dar bom Se liga Será que eu tenho Um banco reserva aqui Não tenho Vou comprar um banco O carro é de arrancada Não é para levar A família não Ah mas Não sei o que Para vocês Tá Viaje no mim não Vou comprar um azul Carro de baiano Carro de baiano As meninas Chega Pira Mano Esses caras Me xingaram demais Mas tá bom Vai xingar Vai falar assim Tá com saudade Desse fila Da pinóia Tá ligado Aí ó Ficou lindo Ficou lindo Será que vai ligar Vamos ver Ah Esse Ó Tá funcionando Tá sem as rodas Tá Mas tá funcionando Meu parceiro Um banco azul Gente Gente Eu vou tirar esse banco Vou deixar esse banco de teste Que eu tô coragem de fazer isso aqui não Foi só pra render comentário Meu Deus do céu Cadê Um combino É assim mano É assim O meu que fazer Esse naipão aqui Mano eu nem sei quanto de peça eu vou gastar nesse carro ainda Ó Vai me dizer que não fica de bandido Nossa Tá bonito Beleza Vamos jogar ali A primeira baia de novo No carro mecânico 2018 A terceira baia que saiu os monstros Agora que é a primeira Essa segunda eu quase nem uso Eu só uso pra depenar Quando eu preciso Chega do desmanche Sem nota fiscal entendeu É Tá ligado Antes de eu gastar na parte de fora Gastar nos pneus Estão com 245 6015 Mano não é todo dia Que a gente monta um Dodge Charger Tá ligado Vou tacar uns 18 Vou colocar 3 305 atrás Nossa 2 mil de pneu O 245 na frente mesmo Calma gente É pra arrancada Calma Eu tô querendo botar o trem Chora Boyberg Calma 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 Dá certinho Vai dar certinho Não tem mais dinheiro não Ah vai ficar bonitinho mano Vai ficar Vai ficar nice Vocês vão curtir Não vai ser mano Um carro Que a gente sempre faz Tá ligado Não vai ser um carro Que a gente sempre faz De De Chora Boy De Design Isso aí a gente faz no Midas No Midas do Ferro Velho A gente faz isso Isso aqui é carro Entendeu É Então relaxa Ai Passei por uns pneus viu Não queria falar não é Vai ficar indecente on the night Nossa 1700 uma porta Ai Sobrar Vai faltar dinheiro aí Tem 3 mil E o carro tá na metade Tem 3 mil Tá faltando um baganade aqui Pera aí Milão Pelo menos Na capota é milão É mano Quero não falar não Eu acho que vai ficar faltando Umas peças E agora Quem poderá nos ajudar Tá faltando uns pedaços Mano 191 real E agora E agora Não Eu vou até tirar uma foto Vou até tirar uma foto E agora Acabou o gold Meu parceiro Tá faltando Algumas coisas na frente Tá ligado Vamos lá no dinamômetro Pera aí Vamos no dinamômetro Só pra ver se Ele consegue 410 cavalos Mano Vamos ver que classe Que ele vai pegar E eu nem alinhei os pneus Viado Bora O barulho De flor Então Tá bonito Rapaz Olha essa linha De torque Toma mil de torque Então Não sou 108 kg 108 kg 700 cv 108 kg De torque 1082 Nm E aí Meu parceiro Tá B361 Será que no B Ele segura a onda Deixa eu dar uma alinhada Nesse carro Agora eu não sei O que vai acontecer Não sei Sinceramente Nossa Até que ele tava Alinhadinho Quase Tava torto Pra direita Só tacar ali um Saco de açúcar Que boa ideia Tá valendo Vamos lá Posso contar as ideias Não Aí Beleza Alinhadinho Bora Arrancar Do jeito que tá Eu tenho dinheiro Pra ir pra lá Quanto que é Mano É o dinheiro Eu não sei Eu acho que é Sem conto Pra entrar Então quase certeza Eu vou gastar O último Dos muicanos Mano Olha o que eu tô fazendo Merda B361 Vamos dar uma praticada Aqui num quarto de milha Tá Peraí Vamos dar uma praticada Num quarto de milha Aqui Só pra eu ver Como é que eu vou sair Com ele Ela tá voltando Nos pedaços Vé Bora Eu podia ter deixado Um pouquinho mais Deixa eu ver Não foi bom Ó 11 segundos Não tá fazendo Ô Braia Cadê o Braia Tá querendo um carro de 10 Calma Braia Nós vamos fazer um carro de 10 Braia não O Van Diz Que pede um carro de 10 segundos Tá 11 Tá 11 Calma aí Vou de novo Vou de novo Eu que não arranca Deve ter arrancado errado Vou deixar cortar a primeira Só pra ver como é que vai 206 Tá 11 segundos ainda Eu vou fazer uma doideira Nesse carro aqui Ele tem mil de torque Essa primeira dele Tá zoada Eu vou conferir aqui De novo Pra eu não ter dúvida Deixei a segunda cortar Essa primeira 11900 Fiz mais ainda Mano Do jeito que tá aqui Não tá legal Não está bom Se eu tiver gastado 50 Pra ir pra cá Eu tô fodido Vou ter que vender as peças Tudo que eu tenho Mano Senão vai dar ruim Não Não gastamos dinheiro Pra ir pra lá Que bom Vamos no dinamômetro Eu quero mexer Com a primeira dele Ele tem mais torque Ele tem mais torque Pra ir 75 Kilômetros A primeira 75 Errado isso aqui Acalha um 110 110 325 325 325 Pra um diferenciar É bom 325 Pra um diferenciar É bom É ruim não Beleza Vamos ver como é que vai ficar Nós chegando a 11 200 Aí eu vou 11 200 no mínimo Eu vou pra competição Dói Já me faltando uns pedaços Bora Deixei cortar Deixei cortar de novo 11 355 Melhorou quase o que? 700 milésimos 700 milésimos De 0 a 100 Deixa eu botar um oponente aqui Vai Vou botar um F50 Só pra ver se vai Se eu ganhar Ela tá 373 Nós estamos 3 Alguma coisa Se eu ganhar dela Eu vou Deixei cortar É Ficou Ela ficou E eu cortei ainda Eu cortei Ela tá fazendo 12 B373 B Ah Bora pro show Bora pro show Assim né Ela tá com o pneu o que? Sportivo Pera aí Sacalho um vintage Não Fica pneu de Sacão slick Nossa Slick ela vai pra A Ah Então Então tá Até onde é que vai A? 4399 Eu vou deixar ela 399 Só pra eu ver Mano Eu não vou gastar Direto Eu não tenho grana Mano Botei ela 399 Com pneu de competição Agora ela é pra ela Ficar mais esperta Se ela perder Meu parceiro Ó Bora hein Ó Vou deixar daqui ó Ó Bora hein Nossa mano Eu caprichei Nessa segunda Eu caprichei Nessa primeira Mano O carro tá Delicinho Nós querendo o máximo Que ele pode Mano Ela tá 399 Com pneu Com pneu Qual pneu que ela tava? Competitivo Esportivo Esqueci o nome Ah mano Vai dar nóis Olha lá Pneu de competição Cadê Vamos 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 cair pra dentro Um quarto de milha O B O C eu ganhei né Falta o B Não é isso? O C eu perdi Eu ganhei ou perdi Deixa nos comentários aí Você que sabe Vamos pra cima Baixa de entrada 800 contas É Nós tem um pequeno problema Se a gente perder Nós vamos tá devendo Tá ligado? Mas se a gente ganhar Deu Brasil Eu não vou apostar Não tem como bastar Você acha que dá o que aqui? SLS AMG Ou 911 Turbo Eu Baixo da SLS Mas tá Ford Mustang Ford Mobile Cut Class Supremo velho Eu sou o que eu te acho Não tem nem o que fazer Ó Toyota Prius 2JZ Como assim? Contra o Mustang Off-Road Dá Prius Tá doido? Tentou nem o que fazer Nossa Não É G-Class Vai tomar pau pra R-84 Você tem que ver Tem que ver Deixa eu ver aqui V-12 Ai pai Para Não sabe brincar não Eu não tenho dinheiro pra apostar Então bora Bora pro início É Vamos no chave Na chave Bora Ó SLS Falei? Uhum Ó Deu V-12 Da G-Class Agora é eu Senhor Estou aqui mais um dia Meu Deus mano Nossa Contra R-34 Viado Ai Ai passei pai Para Ai deixei cortar ainda Duas vezes Esse cara tem toque demais Quase Ó Passou nem o Wi-Fi Tá Ele fez 11,937 Nós fizemos 11,5 Tá bom Tamo aonde? Tamo na semi Na semi não Nas quarta Tamo nas quarta de final Vamos pegar o que? Outro Dodge Outro Dodge não Outro Skyline Bora 361 361 Tá bom Só que eu to com o V8 Né R-1426 Respeito Vai dar nó Vai dar nó Relaxa Outro R-34 Igualzinho Nossa Mas esse doadinho Tá fazendo acontecer Viado Tamo na semi Rapaziada 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 Me respeita Rapaziada Faltando uns pedaços O outro Tá completinho Chave na chave Brian Chave na chave Vem de mim Chave na chave Aqui é Ó Tamo na semi Vamos pegar o que? Um Ford Bronco? Caceta O Ford Bronco Ganhou de um galardo Mano Ah tá Ah tu Que pica Um slick É mas é Bem mais pesado Que o dojão O dojão ainda Tá faltando uns pedaços Então tá suado Redução de peso Redução de peso Né É drift É drift O Prius Dojota Z Tá na final Tá na final É o Prius Leve né Leve com o motor Ainda Caceta de asa Ai queimei a largada Viado Eu não acredito Fui desclassificado Deu Prius Ó Eu ganhei Chegou na Cheguei na semifinal Então tá Dá pra ir de novo Dá pra ir de novo Mano Calmou Eu vou de novo Vou pegar um F-Type Agora E tem uma ferra Mano Eu não vou nem ficar Prestando atenção demais Nisso não Bora rapaziada É agora Nossa Ai deu bom Deu bom Ai não corta não Filho de uma égua Deu bom Deu bom Deu bom Mano Essa daqui foi no sufoco Porque Eu tava gravando O povo me ligando Eu tava gravando O povo me ligando Calma que vai dar bom Calma que vai dar bom Nossa Eu vou computar um Ford Mustang Off-Road Como esse Ford Mustang É um Mustangão normal Só que off-road É isso mesmo Tá com 2% Tá 399 De V8D Agua C Supercharger Nossa Deve tá com torque Viado Mas tá Segura a onda Mano Vamos lá Tem uma Ferrari E tem uma F2 Nossa Tem uma 250 GT Berlinita Ali ainda no rolê Nossa O bicho tá off-road Mano Suspensão de off-road Pra arrancada É a melhor Não corta Michael Ah No corte dele No corte dele Eu levei Na passada De marcha dele Mano Foi difícil Essa daqui Caceta de asa Beleza Tamo na semi Já ganhou 1800 Já ganhou 1800 Já ganhou 1800 Agora o que que é isso Ford Model T Hot Rod Caceta Esse Hot Rod Mano É muito mais Violento Nós tamo no páreo Porque nós ganhou Nós chegamos Na semi Final do outro Não Ó Tinha acabado Da do game Meu Caceta Aquela porra daqui Caralho é levinho Mano É Levinho Mas também não tem motor Não Ah Vem cá pra mim Filho Não é Melhor veluco que eu cheguei até agora Eu acho 11.363 Ótimo Ótimo Tamo na final Né Não é isso Tranquilo e calmo Eu e o F50 4200 conto Tá valendo Meu parceiro 4200 gold Moeda Pra comprar Mais tarde E o F50 E o F50 Nada ainda Calmou aí Mike Calmou Então pega Então pega Vem em mim Que canto Sem dó Aí ó Vem Vem É Como é que fala Vem tocar violão pra mim Vem de ré Em mim Sem dó Vem de ré Em mim Sem dó Caralho Fez 12.500 Eu fiz um segundo Na frente Meu parceiro Estamos Praticamente Campeão Ainda dá pra comprar O restante das peças Do bicho Ui Ô Foi 9.000 É 9.000 Rapaz Sou rica Posso comprar Um Camaro Agora E tacar fogo E tacar fogo Mano Falta duas Falta agora A classe A Qual carro Que nós vamos fazer Na classe A Temos que vender O Dodge Charging Infelizmente Vou completar ele Vou vender ele Porque a série Já está terminando Temos aí Vamos fazer 10 episódios Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Vou estar deixando ele Completo no próximo episódio E vocês Deixem nos comentários Quanto que ele vale Beleza? Um forte abraço Fiquem com Deus